E o Anápolis vem pra jogada, a bola carregada pelo Adriano Felício, ultrapassa a divisória do gramado, entrega pra Renato Xavier, é agora pro jogador Marcelo Soares entrou na grande área, Guilherme chegou, olha o gol, é do Galo! Gol, 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 é tricolor aqui no Dinoflores, marga, Marcelo Soares, camisa de número 11, aos 18 minutos do segundo tempo, Marcelo Soares bota na portinha, encanta a galera tricolosa, em Anápolis, no Brasil e no mundo pela internet, na comarca se conhece a tradição, não deu pro goleiro Valver do Mineiros, esse sim é o Galo Tricolor, esse sim é o Marcelo Soares na portinha, valeu Galo Tricolor, vira pra cima do Mec, aqui em pleno Dinoflores, esse é o Galo pra cima, bate esfora Galo, pega o time do Mineiros, que lindo! Aqui galera, Anápolis 2, agora Marcelo Soares, creu, 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 pra cima do Mec, esse sim é o Galo Tricolor, vai vibrando, vai dando risada a torcida Tricolor, toma mais uma, bebe mais um refrigerante, explode vibra, o Galo tá vencendo, que lindo aqui no Dinoflores, umpa, umpa o Galo!